Gazeta Entrevista está de volta, nós vamos continuar a conversa com a deputada federal Jéssica Salles do MDB do Acre. A deputada estava falando a respeito da incapacidade, da falta de capacidade do governo do estado do Acre em executar políticas públicas. Ela citou como exemplo os recursos que as emendas delas foram destinadas para a saúde. E o que ela está vendo é que o tempo está passando, a comunidade sofrendo com uma série de carências na área de saúde, os equipamentos lá e o governo sem capacidade de executar, de fazer a coisa, de tornar a coisa concreta. Que é quando a política chega na ponta para quem precisa. Então ela está sentindo esse vazio, esse vácuo. E um dos assuntos que a gente deixou em aberta a pergunta, que também tem muita importância para todo o Acre, não é só para a região do Vale do Juruá não. A BR-364 é o único, é o rio de concreto que liga todos os municípios. A BR-364 nos integra e é uma estrada que está praticamente se desfazendo, se desmanchando. Deputada, a senhora admite que o tema BR-364 já foi muito mais presente na agenda dos parlamentares federais do que ele tem estado? Olha, se eu te falar que antes da pandemia tudo era muito mais presente, eu vou estar admitindo a sua pergunta. Agora, não dá para ficar transferindo ou julgando responsabilidades. Eu costumo dizer o seguinte, se todo mundo fazer a sua parte, o negócio sai bem feito. A gente tenta amenizar as situações que acontecem na nossa vida, na vida do próximo. Então, transferir responsabilidade, veja bem, o governo federal, ele é obrigado, obrigado, o Danit faz parte do Ministério da Infraestrutura, então ele é obrigado a manter recursos federais para que possa ser viabilizada a BR-364, para que possa ser trafegável. Aí não adianta nada, como eu escuto muitas das vezes, a bancada federal levar essas cobranças ou então até mesmo levar a culpa de muitas reportagens que eu vejo, como se a bancada federal fosse a responsável. Olha, a BR-364, ela nunca fechou, graças a Deus, teve momentos que foram interrompidos, mas o governo federal, ele sempre foi presente, talvez agora que é o momento de reconhecer que está difícil para todas as áreas, mas mesmo assim você tem que manter, nem que seja aquele pouco de recurso e que está sendo feito isso, porque senão ela já teria fechado, já teria fechado. Agora dizer que a bancada federal é responsável por todas as ações que acontecem dentro do nosso Estado, aí é complicado falar isso, porque eu vejo uma, mesmo com as condições remotas que a gente faz, as audiências remotas, eu vejo uma união muito grande da nossa bancada, de todos os parlamentares. Quando o coordenador da bancada, Sérgio Potecão, chama, vai todo mundo, 90%, quando um não pode, mas fala para o colega, você pode me representar, coordenador, eu assino embaixo. Então, são atos que acontecem durante um mês, vamos falar assim, mês passado, retrasado, há quatro meses atrás, a situação da BR não era dessa forma, está pior agora. Então, há de pensar nisso, dizer que a bancada federal, que cada deputado, como eu já ouvi falar, tem o dever de mandar recursos, veja bem, eu sou uma deputada municipalista, você já imaginou o que é um prefeito lá de Santa Rosa do Purus, precisar de um recurso parlamentar para tocar, fazer obras e ainda ter que partilhar, ou cada deputado, ou cada senador partilhar das suas emendas, que são 16 milhões, para poder fazer estrada e ser obrigação do governo federal. Não, perfeito. Deputada, isso que a senhora falou é verdade, o coordenador da bancada, o senador Sérgio Potecão, lembrou a gente aqui outro dia, de que, eu não estou falando a respeito das emendas parlamentares destinadas à manutenção da BR-364, porque isso aí seria pouco dinheiro para o tanto que é necessário para fazer a manutenção dessa estrada. Realmente, isso aí não é a questão. A questão é a pressão política mesmo para que o DENIT esteja cada vez mais presente aqui. A questão é essa. O trabalho de vocês, o parlamento, é fiscalizar o Executivo Federal, elaborar leis, elaborar leis, claro, e fazer, em nome da comunidade da qual representa, as articulações necessárias, as articulações políticas necessárias. É disso que se trata. Agora, realmente, destinação de emendas para a manutenção de BR é jogar dinheiro fora, porque o governo federal, aliás, o orçamento do DENIT para o país inteiro, se a memória não me falha, é algo em torno de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Conversei hoje com o superintendente do DENIT aqui no Acre e ele colocou um dado assustador, deputada. Ele disse que nesses 400 quilômetros, ele chamou de terra mole, aquela tabatinga que nós temos aqui na nossa BR. Para fazer o que tem que ser feito ali, custaria 1 bilhão e 200 milhões de reais. Ora, 400 quilômetros que comem quase um terço, comeriam quase um terço do orçamento do DENIT para responder pelas estradas do Brasil inteiro. É uma loucura o que acontece aqui no Acre em relação à infraestrutura. É preciso um outro entendimento a respeito disso aqui. Inclusive pesquisas na área de questões rodoviárias. Agora, deputada, deixa eu mudar um pouco de assunto. Semana, já tem mais ou menos uns 15, 20 dias, eu acho, se a memória não me falha, a senhora teve uma intensa agenda com o senador Sérgio Petecão ali na região dos municípios isolados. Tem até algumas imagens aqui. Eu queria que a senhora explicasse essa agenda, que não é uma agenda qualquer, né, deputada? É uma agenda que sugere muita coisa. Jéssica Salles junto com o Sérgio Petecão, a gente já especula ou pode especular, é um encontro que permite especular várias coisas na área da política, não é, deputada? Olha, é uma agenda muito normal para dois representantes do Estado, quando alocam suas emendas parlamentares, que saem o recurso, que é liberado, que é comprado o objeto, entregarem. Então, foi uma agenda, não foi proposital, foi o prefeito convidando, que na mesma época que eu aloquei recursos, o senador Sérgio Petecão também alocou, e os recursos foram liberados e foram compros os objetos, né? E se você for passar as imagens, que eu não estou vendo, mas se você for conferir, tem entregas de kits de casas de farinha na área da agricultura, né, tem barcos motorizados com os meus recursos. Então, são uma gama de emendas que contribuiu para que a gente pudesse entregar. e causou, né, todo, talvez, esse alvoroço que eu digo, mas eu digo para você com toda tranquilidade. É uma... eu não consigo pensar... como é que vai ser? A Jéssica vai disputar, já... vou ampliar mais a sua pergunta. O Senado vai ser uma vice de chapa? Eu não consigo pensar nisso. Eu consigo só pensar no hoje, no agora. Eu sou deputada federal. Eu estou fazendo um trabalho, graças a Deus, reconhecido, muito bem reconhecido, até por outros parlamentares da esquerda, que não são do meu partido, da população em geral. Então, muito tranquilo, eu respondo. Eu preciso pensar, e eu penso só no hoje. Como é que vai ser a Jéssica amanhã, depois de amanhã, até o final do ano? O que é que ela vai conseguir de mais recursos dentro desses ministérios que também... Hoje está cada vez mais escasso, né, trazer, levar recurso, um recurso extra. Não é tão fácil como antes, né? Mas, deputada... Então, assim, eu penso no hoje. Se é uma... se vai ser uma possível chapa... Deus é quem sabe, a população é quem julga. Isso aqui é um vestibular, meu amigo. Mas, deputada... A cada quatro anos você é avaliado. Se você prestar, você vai passar. Se você não prestar, você vai... Agora, deputada, eu queria que a senhora fosse honesta o suficiente aqui conosco, do Gazeta Entrevista, para dizer o seguinte. Tudo bem, que eu acho que a senhora colocou aí que a senhora pensa no agora. A senhora está preocupada na sua ação parlamentar de hoje. Tudo bem, é um argumento. Agora, a senhora tem ao seu lado uma pessoa que pensa de forma estratégica, né? Wagner Salles é uma figura que pensa política 24 horas por dia. Quando tem essa imagem da senhora fazendo o cumprimento ao senador Sérgio Petecão, é uma imagem simbolicamente muito forte, né? Isso... A senhora não pode desprezar isso, né? Existe essa possibilidade. De forma alguma. Eu não posso desprezar o bom futuro, né? Pode ser ao lado do senador Sérgio Petecão, ou de qualquer outro representante, Gladys Santameli, como a sua reeleição. O momento vai dizer as pesquisas também. Lá na minha casa é muito simples. O meu maior conselheiro, sim, é meu pai Wagner Salles, a minha mãe, Antônia Salles, pela bagagem e trajetória que eles têm, né? Pela boa política, na minha visão, é que existe. Nada é decidido só o meu pai Wagner Salles. Passamos, é uma decisão de família. Eu não envolvo só o meu pai. Todos nós nos envolvemos porque... custa caro você deixar um trabalho de seis anos ou de oito anos, de muitos milhões, cerca de duzentos milhões agora, em seis anos, para o Estado do Acre, para os municípios acrianos, da minha parte como parlamentar, em seis anos, duzentos milhões é muita grana. Deputada. Então, vou... Deputada, me perdoe, me perdoe. Não, só para terminar, só para concluir. Então, assim, lhe dizer, todos nós pensamos nessa agora, na minha reeleição, deputado federal. Deixar isso aí bem claro. Deputada, para finalizar nossa conversa, eu queria saber da senhora o seguinte, tem sido difícil fazer a defesa do governador Gladysson Cameli, sobretudo nesses municípios que a senhora visitou? Olha, na verdade, eu não faço defesa do governo Gladys Cameli. Você não pode defender algo que você está triste. Então, se eu... Você acabou de falar para mim, seja honesta, mais honesta do que eu sou, impossível. Então, eu falo olhando nos seus olhos, olhando de quem está vendo. Eu não consigo concordar que a saúde está ótima, que a educação está ótima, que a agricultura está ótima, está tudo bom. Eu não consigo concordar com isso. Me perdoe, mas eu não sou igual muitos por aí que andam tapando o sol com a peneira, que fecham os olhos. Eu sou uma pessoa muito transparente do que eu falo. Então, se eu disser para você que eu fico defendendo, eu não vou ficar defendendo. Primeiro que eu não defendo nem o meu mandato. Se estiver errado, eu gosto que fale. Porque se eu tenho pessoas que ficam me bajulando toda hora, que ficam ali, passando a mão na cabeça, está tudo bom, muito ótimo, obrigado, deputada. Mas, senhora, eu nunca vou crescer, eu nunca vou dar o meu melhor, eu vou me acomodar. Então, eu não posso ficar parabenizando algo que eu acho que eu não acredito. Eu não acredito. Por quê? Porque, ela acabou de dizer, a saúde tem lá um recurso, não chegou ainda no hospital do Juruá, tem outras áreas deficientes, como a área da educação, que você citou no início da conversa. Então, como é que eu posso ficar alegre e defender algo que eu estou triste? Não dá. Então, é dessa forma que eu espero, e não sou inimiga, porque inimiga, ele não manda seus recursos de bancada, 40 milhões de reais aí, para que o governador, fora isso, as demandas restes, fora isso, não manda para que um governo não possa trabalhar com a nossa população, que é o meu interesse maior, a minha prioridade. Se ele é ou não da minha base, se o MDB faz parte ou não, isso não me interessa. Deputada Jéssica Salles, muito obrigado pela sua participação aqui no Gazeta Entrevista, muito boa conversa. Eu diria o seguinte, quem tem ouvido, que ouça, né? Muito obrigado, viu, pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade e uma boa semana para todos nós, se Deus quiser. Obrigado, deputada federal Jéssica Salles. Eu tenho que anunciar aqui que nosso programa vai encerrar agora. Tivemos um problema técnico com o nosso próximo entrevistado, que seria Mauricélio Freire, motorista de ônibus, que acompanha todas as discussões relacionadas à Prefeitura de Rio Branco, RB Trans, a classe trabalhadora e as empresas. Vamos transferir essa entrevista para amanhã. Vamos adiar para amanhã a entrevista com o motorista Mauricélio Freire, correto? Vou lembrar aqui que o Gazeta Entrevista recebe o apoio sempre, muito bem-vindo, da Verágua, a água mineral dos acreanos. Nós voltamos amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.